And a long jacket La 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 Cake de chocolate Sim Adoro essa galera Nossa, cantam muito, não? Olha lá Ele quer uma garota muito foda Difícil, não é? Achar É bom de cantar I want a girl Smooth liquidation Gully dilly dance Me next gently Borrow his pen Didn't get boy Didn't get boy Changing her name How come? Straight or easy For life I want a girl With a short skirt And a long jacket Jacket La 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 la